Você deve conhecer um pouco, como você fez esse discurso, você acho que conhece um pouco a realidade da polícia americana. Você vê muita diferença estrutural, salarial, a forma como é tratado policial para o Brasil? Você consegue fazer esse balanço, ver essa diferença? Tem várias coisas que você consegue ver. Financeiramente, né? Porque nos Estados Unidos também tem uma condição mais... Hoje, nem tanto, mas assim, uns anos atrás, casas eram razoavelmente baratas, financiamento é muito barato, policial tem scores de crédito bom, você consegue pegar carros baratos, financiamentos. Então, apesar de dinheiro por dinheiro, talvez certas polícias ganhem quase a mesma coisa de lá, não fazendo a conversão em dólar, né? Aqui as coisas são muito mais caras que acabam sendo lá. Então, acaba sendo que você consegue ter uma vida melhor lá do que aqui. O que eu vejo respeito da população, sim, tem alguns movimentos, não tanto, mas hoje em dia respeito da população bastante, pelo policial, eles respeitam todas as pessoas que trabalham em emergência, bombeiro, socorrista, ambulância, policial, são profissões muito bem respeitadas, que vão atrás de, vão atrás de salvar você, então eles respeitam muito, tem muito desconto que eles dão para o policial. O meu, por exemplo, você compra alguma coisa lá, mesmo você não sendo policial dos Estados Unidos, para eles não importa. Ah, se é policial, ainda mostra o que eu tenho dentro do pessoal funcional. O negócio funciona com o cara, o cara te dá desconto como se eu fosse polícia de lá. Caramba, cara. Então, a polícia no Brasil, lá... Sim, sim. Eu já tinha uma pessoa que ia falar alguma coisa assim, um policial, um amigo meu que foi, e mostrou que a polícia, e o pessoal até ficou, caralho, você é policial no Brasil, você é maluco, porque eu acho que lá eles imaginam que é uma selva aqui, né? Não, não sei. Selva aqui que eu digo de muita violência. Sim, mas isso sem dúvida nenhuma, né? A violência que nós temos aqui, o encontro, você pegar, pega a média, não vamos pegar nem o extremo lá, Rio de Janeiro, mas vamos nem alguma coisa mais tranquila, mas a média é muito mais perigosa do que acontece lá fora, né? De uma forma geral. Então, eles têm muito respeito pela gente, pelo trabalho que a gente faz, com pouco que a gente tem de material, né? Eles têm material pra caramba, eles pedem as coisas, e as coisas acontecem, entendeu? Porque se não tiver equipe, como que ele vai fazer o trabalho dele? É lógico, né? E aqui a gente não tem, né? E acaba fazendo o trabalho mesmo não tendo. Então, isso é uma diferença grande que eles respeitam muito. E as diferenças de leis, né? A lei lá é muito severa. Se você vai pra prisão, você vai pra prisão, ponto. Aqui não, né? Você tem uma série de situações que a pessoa é liberada, a audiência custódia, esse negócio, que a pessoa vai... Acontece o crime, faz o crime, mas acabam liberando a pessoa. A pessoa faz um baita de um crime e não fica preso naquilo que deveria ficar, né? E acaba sendo liberando, e tem todas as progressões de regime, de pena e tudo isso. Então, a parte penal não ajuda a gente aqui, porque você é compulsal, você sabe, né? Mas às vezes você se sente enxugando o gelo, né? Você prende a mesma pessoa, você prende ele de novo, você prende... Caramba, esse cara não fica preso, né? E a própria prisão não é um lugar de ressocialização, né? Então, tem todos os pontos ruins dessa parte. Então, o policial lá, ele prende alguém, tem certeza que a pessoa vai ficar presa, né? Se a pessoa aponta uma arma pra ele, vai ficar muito mais tempo. Se a pessoa atirou nele, talvez ele nunca mais saia da prisão. Então, ele tem um certo respaldo jurídico atrás dele, que consegue fazer o trabalho dele. E tem outro lado da moeda também, né? As questões das liberdades individuais. Lá nos Estados Unidos, você tem liberdade de expressão. Aqui no Brasil, nós não temos. Se eu pegar, por exemplo, nos Estados Unidos, eu posso pegar, eu ou alguém dos Estados Unidos, posso falar assim, olha, eu não gosto de você porque você tem barba. Quem tem barba, pra mim, não deve ficar perto de mim, porque você deve ser alguma coisa, deve ser ladrão, alguma coisa pra ter essa barba. Então, eu tenho um certo preconceito contra a barba. Tudo bem? Posso ter isso? Posso. É meu direito de expressão expressar isso. Eu posso ter... A pessoa pode ter isso contra raça, contra sexo, o que ele quiser. A questão de homofobia lá, teoricamente, não é crime. Por quê? Porque é o direito de expressão dele. Ah, não gosto de homossexual. Ok. O que o policial faz? Ah, você é um idiota, tudo bem, você tem o direito de ser idiota, eu vou proteger isso. Então, você tem o direito de mostrar que é idiota e todo mundo saber que você é idiota e não vai ficar perto de ti. Ou quem, se gostar de ti, concordar com todas as ideias, vai ficar... Isso, se juntem, tá ótimo. Você não pode incitar a violência. Ah, vamos todo mundo bater em você porque você tem barba. Não, isso você não pode fazer. Mas você... Não existe esse discurso de ódio, não é crime. Você pode falar, nós, nazistas, nós, não sei o que lá, nós, cuscã, nós, o que for. Isso não é crime. É o direito de você se expressar. E a pessoa fala assim, pode falar exatamente isso. Você é um idiota, mas eu vou defender o seu idiota, o seu direito de livre expressão porque eu não quero que proíbam a minha... Vou defender o seu direito de falar coisas idiotas. Sim, porque eu não quero que ninguém proíba a minha, o meu direito de falar o que eu quero. Então, isso é muito claro, assim. E isso, voltado pra polícia, acontece muito isso, assim. Por exemplo, um policial não pode te parar nos Estados Unidos e você não é obrigado a mostrar sua identidade pra ele, nem se identificar. Sabia disso? Não sabia, cara. Aqui é obrigatório, né? Sim. Nos Estados Unidos, não. Se o policial te parar e você não estiver fazendo nenhum crime, ele não pode, se você não quiser se identificar, você não precisa. Pra poder se identificar, não tem algumas variações de certo estado pra estado, né? Mas, assim, de forma geral, se você não fez um crime, não está para fazer ou não está fazendo um crime, você não tem que se identificar pra ele. Pra nenhum cidadão? Pra ninguém. Nem muito menos pro policial. Não, eu digo nenhum cidadão abordado é obrigado a ser. A não ser que você tenha feito um crime. A não ser que tenha feito um crime. Por exemplo, você já viu o policial americano que segue a pessoa atrás, espera ela não dar sinal e daí dá uma serenada e para o cara? Então, daí você tem que se identificar porque você não deu sinal. Como é que tem uma infração de certo. Uma infração. É uma infração ou um crime, né? Aí você é obrigado. Se você não fez nada, ele não pode parar, porque você tem a sua individualidade. E a polícia não tem nada a ver com isso. Vamos fazer preventivamente? Não existe isso. Não é preventivamente. Isso é muito interessante, porque eu vejo, às vezes, a polícia, por exemplo, ah, tá indo aonde? Tá indo fazer o quê? Isso aí não existe, né? Não, ele pode até perguntar. Você não precisa responder. Então, não tem que responder. Inclusive, existem emendas constitucionais que protegem isso e você não responder nada. Então, você é prova contra você mesmo. Então, você vê assim, a primeira emenda americana é liberdade de expressão. A segunda é o direito de teleportar armas. E eles falam que a segunda serve para proteger a primeira. Caraca, mano. Teleportar armas. Isso é uma coisa que muita gente acha que se liberar, assim, o porte e posse de arma para a galera, claro, com os devidos cuidados, não sei como é que é nos Estados Unidos, vai ser um bang bang. Eu já acredito que vai ser um controle social muito maior. Por exemplo, a gente vê, a gente está em unidades, eu trabalho em uma delegacia. Nem todo mundo lá se dá bem. Já teve treta, já teve briga, já teve discussão, ninguém puxou arma para ninguém, ninguém atirou ninguém. Porque todo mundo sabe que está todo mundo armado e um puxar vai dar merda. Então, eu acredito que a população armada é a mesma coisa. Ninguém vai pegar e puxar arma de qualquer jeito para outro no meio da rua, porque está todo mundo armado e sabe que ele pode ser abatido ali. Eu acredito. E não deixe de ser um crime, né? Se a pessoa fizer isso, na rua e puxar uma arma para alguém, ele vai cometer um crime. Ele que cumpra a pena e seja devidamente responsável por isso. E isso é uma coisa que vai acontecer naturalmente, né? Uma coisa que me preocupa, a questão da população armada, eu acho que tem que ser, tem que ter. A única coisa que me preocupa muito é as pessoas entenderem um pouquinho sobre como funciona a abordagem policial, como funciona reagir em certos momentos. Não ele reagir contra uma ameaça contra ele, mas às vezes ele querer ter aquela síndrome que nós policiais temos, que é a síndrome do super-homem, né? Ver uma pessoa assaltada na sua frente, às vezes você está sozinha ou está com a tua família e você querer atuar e resolver isso. Você não sabe o que está acontecendo, não sabe se tem outro cara, você não sabe se a pessoa está em dois, três. E a gente sabe, a menor célula nossa que está trabalhando, somos em dois, né? E você querer atuar sozinho, você abre uma janela gigantesca de coisas ruins que poderiam acontecer com você, né? Na situação de combate. Então, qual que é o certo? O certo é você acompanhar essa pessoa e pedir apoio e com apoio você conseguir fazer essa abordagem. Mas nós temos síndrome do super-homem, nós queremos sacar a arma e tentar defender a população ali nessas horas que muitos policiais são mortos, né? Que tem um segundo cara, tem um terceiro cara acompanhando esse assalto e tudo isso deles. Então, tem que tomar muito cuidado nisso. E acaba que a gente tem que tomar cuidado e os CACs tem que tomar cuidado com isso, quem é grande armado, porque ele vai querer também, às vezes, haver um assalto, querer interferir e pode se dar mal nessa situação. Ou muitas vezes ele sacar, arma alguém para a rua e um policial que está, fazer um erro de identificação, não identificar ele como um cidadão de bem. Já aconteceu isso. Já aconteceu com o policial. Já aconteceu com o policial que está abordando alguém, uma viatura passou. Mas foi o nosso que se diz, que não andamos com o uniforme, né? Aí você está abordando alguém e o policial militar acaba olhando, opa, o cara está assaltando alguém, chega e realmente atira. Então, esse erro de identificação é uma coisa que me preocupa. Então, quando a gente fala em pessoal que está andando armado, eles têm que entender como funciona essa dinâmica para eles não se botarem numa situação ruim que eles acabam entrando num erro de identificação, né? Lá nos Estados Unidos, você falou sobre agir armado. Nos Estados Unidos eu vejo, que eu acho loucura, muitos policiais andando em viaturas sozinhos. Trabalhando sozinhos. E a maioria dos policiais trabalham sozinhos. Mas eles trabalham... Lá eles não têm essa regra da menor idade, menor equipe policial de dois. Por que eles trabalham sozinhos lá? Você já chegou a trocar ideia com eles? Sim, porque muitas das abordagens que eles fazem em carro acabam sendo sozinhos, a própria viatura é trabalhada ali, cabe uma segunda pessoa, mas trabalhada para uma só pessoa ali para o computador que eles têm para acesso. E eles têm apoio muito rápido. Eles estão muito policiais e muitas viaturas e tem viaturas com mais de um, tem viaturas com cachorro e tudo isso. E se um policial precisa de ajuda, em minutos está chovendo. Começa a brotar, gente. Chovendo policial online. Então eles têm um sistema que funciona muito bem para eles. A gente, muitas vezes, dependendo da cidade, o tanto, eles têm que pedir apoio, a dificuldade de chegar apoio é alta. Então é... A realidade é diferente, o contexto é diferente. Eu já tive uma situação de folga, que foi separar um abrigo, um cara maluco lá, cheirado, sei lá. Estava espancando um outro, a gente foi separar, o cara veio para cima de nós, estava de folga. Mas estava com outros policiais, que era aniversário de um outro policial e tal. E a gente conteve o cara lá e pediu apoio para a PM, porque a gente estava sem viatura, estava sem... a gente não estava andando com algema ali, a pessoa não estava com algema. O cara demorou um tempo para chegar, porque eles estavam em outra ocorrência lá, não sei aonde, não tinha outra viatura. E acontece. Então... E é uma questão estrutural, eles não têm policial. Não tem policial na delegacia, às vezes, para rodar tudo o que a gente precisa, fazer investigações. A PM também não tem policial sobrando para, muitas vezes, dar apoio e fazer tudo isso. Às vezes, estão empenhados em outras situações. Então é ruim ir lá. E lá eles têm uma quantidade de policiais, uma quantidade de apoio muito grande, acontecendo no mesmo tempo. Então, se um policial pede prioridade, acaba sendo que chove o policial rapidinho lá. Sim.